E aí, olha só quem tá ligando pra gente, o Baoba. Tava trocando os pokémon e ele veio me ligar. Ah, eles tem novos objetos. E eu vou fazer a sincronização agora. Um, dois, três e já. Olha só como eu sou. Dois coelhos com uma caixa de ladação. Viu só? Tá, me fala que tem novos objetos, tá? Então eu peguei o... o saco peludo. Olha quem voltou. Ah, eu peguei o Sasuke e o Kamarroida. Sabe por quê? Deixa eu mostrar lá no mapinha. É, o Sasuke. Você teria prestado atenção se tivesse olhando. A gente não pode vir pra cá. Essa é a cidade que tá outro de lá, só que a gente não tem como vir pra cá. Então a gente vai ter que dar uma bela de uma voltinha por aqui. E ver o túnel de pedra porque a gente ainda não viu. Então vamos lá, né? Uma caverninha para nós. Que eu vou ter bicicletas. Que eu vou ter bicicletas. Opa! Opa! Olá! Eu nem sou pago pra vir aqui, meu Deus. Nem um lanche decente. Iiiiixi! Vou te bater. Iiiixi, Daniel. Eu mandava ele pra casa da mãe Joana. Ah não, ah não, ah não, ah não! Não queria achar Pokémon 11. Vamos capturar um, hein? Mas dependendo... Olha só o ratão! Esse tem um monte aqui em São Paulo. Mas eu não tô afe de capturar ele não. Mas de São Paulo é esse ou de Alula? Eu não tenho nenhuma ideia pra dar de nome pra ele. Já volto rapidinho. Iiiixi! Onde você vai? Eu vou chorar. Túnel de perna. Ele vai chorar, você não viu? Ai, não fiz de mim! Não! Olha só, a gente precisa do Sasuke já. Sasuke, use sua Sharingan. Sharingan? Ai! Uuuup! Ó, o Jacinval faz um tempinho, né? Ei! Ah, eu tô com fome! Você acabou de avançar! Ele tá com outro tipo de fome! Eita! Olha os Zubats nível 8. Olha que delícia isso! Ótimo encontrar Zubats nível 8 aqui. Tulo de joguinho é gay! Eu só acho que a gente vai ter comprado o Repel. Se pá! Porque só tem os bichos muito úteis aqui, olha só! Se tivesse os bichos úteis, até que deixava sem Repel. Será que a gente tem? Será que é tipo isso? Será que é aqui? Eu sempre confundo onde que fica o Repel. Não. Só no negócio de Medicinal é... No normal. Pô, a gente não tem... A gente não tem que usar os cunhos de TG. Ah, é verdade. Então eu vou dar isso aqui pro... Por enquanto pro saco peludo. Tirar o negócio de músculos dele. Que aí vem... Não vem os bichos aqui. Tem um item... Oh, vem! Mas vem menos, né? Olha! É o Onix! Me lembro de um treinador. Sim... Como será que ele tá? Deve estar bem com a esposa dele, né? Tem esposa. Fazendo vários filhinhos. E nem segurei bem pra baixo, hein? Olha só! Pra que você quis capturar esse bicho, menino? Porque é muito bom, né? O Onix. É o Shino. É a cobra de pedra. Shinaburami. Da Vila da Folha. Fica vindo o nome que eu vou dar. Não, mas vem um nomezinho muito... Meu cocô. Acabou. É isso. É só pra isso. Esse canal não é sério. Não, não, não. Olha! Vou aumentar meu pp. Meu pipi vou aumentar. Aqueles propagandas da internet. Aumente seu pênis. Aqueles pop-up que aparecem. Aqueles e-mail de ganha um rolex. Estão perdidos. Pegar esse item aqui. É um revive que é útil. Relaxa que tem mais uma depois. Saco. Saco nada. Saco é o que está atrás de mim. Olha o saco peludo aí. Passa quantas voltas. Não tem nada. Será? Olha só! Item inútil! Uau! Achou a Master Ball aí. Olha! Que bone! Que bone não! Vou capturar! Vou capturar! Você quer ver o nome que eu vou dar? Até rimou! Ah! Só passa essa caverna. Não! Que o bone é tão fofinho! Mas você tá pedindo pra eu dormir. Ele não tem mãe. Eu tenho que pegar ele e cuidar dele. Ah! Ele não tem mãe! Ele usa o crânio da mãe dele na cabeça. Apesar de ele já nascer com o crânio. Ah! Só passa logo! Corre aí! É um Pokémon solitário. Pô! Pokémon caverna não! Não! Horfel! Que triste! Triste nada! É um Pokémon? Você acha que é Pokémon chora? Chora! Chora nada! No filme do... No primeiro filme do Pokémon ele chorava. Eu também chorei. Tem o... A carta do TCG do Kill Bonnie da primeira geração. Que é ele chorando assim. Mal triste. Você chorou? Não! Eu achei legal. Eu não posso morrer. Olha! Achou a mãe dele! O olho dela tá mal. Dele. Não quero ver isso. Ah! Ainda bem! Nossa! Você queria querer pegar todos os Pokémons desse... Sabe o que você... Nossa! Quantos lugarzinhos! Sabe o que você falou? Agora eu vou pegar todos de ouvir. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais pra lá. É o meu cocô! Pior que... Deve rasgar tudo. Ah! Você nunca fez cocô que rasga tudo. Eu já? Mas... Você já cagou que saiu sangue? Eu já! Que papo... Que papo é esse? Que papo é esse novinho? Uau! Bota de fibras. Depois fala que o homem não menstruou aí. Já saiu sangue uma vez. Doeu? Uma vez! Sai toda vez! Doeu! Olha a saída! Você é mal... Entupido aí! Hahahaha! Teve uma vez que eu fiquei 3 dias sem fazer cocô. Eu me arrependi depois. Agora todo dia! Mas que assunto de bosta! Hahahaha! Hahahaha! Uma coisa que eu nunca fiz é tomar laxante. Ainda tem um amigo que toma direto, sabe? Hahahaha! Ele fica tomando laxante todo dia. Pra quê? Só pra ficar cagando? É! Mas ele fala que sai sem parar. Ah! Ele falou que uma vez tinha um cara que tava enchendo o saco dele, né? Aí ele foi pra farmácia e comprou um laxante que queria dar pra pessoa. Eu fiquei, não! 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 Não dá pra pessoa! Ela ficava cagando o dia inteiro. Mas ele toma porque ele curte mesmo com a toma nessas merdas? Ou ele toma porque... Ah! Essas merdas! Ah! Ou é porque ele realmente tem dificuldade. Porque tem gente que toma, sério. Tem gente que toma mesmo sem precisar, só pra tomar. Ai, benditos Pokémon! Sei lá porque que ele toma. Eu acho que ele precisa e ao mesmo tempo ele já tá acostumado, sabe? Tipo assim... Ahn... Não sei. Ae! Aleluia! Demos a volta! Até que a caverna era pequena. Aleluia, irmãos! É, eles diminuíram muito a caverna, hein, Jotô. Encanto é enorme essa caverna. Então o que a gente tem que fazer em Lavender? Agora, José? Agora fica em Lavender! Não, a gente tem que voltar. Você não pegou o rádio. Ah, tá. Eu lembrava disso. Eita. Agora a gente vai voltar na torre do rádio. Será fez? Porque agora tá funcionando tudo. Devolvemos as coisas pra usina elétrica. Ah, então você é o Doug que... Como você sabe? Que resolveu o problema da usina? Ah, graças a você eu nunca perdi meu emprego. Você é o meu salvador. Leve isso como um agradecimento. E ele nos deu um cartãozinho para o nosso Poké Gear. Aeeeeee! Com essa coisa você pode... Ah, eu ia perguntar. ...tunar em todas as programas de rádio aqui em canto. Gahahaha! E agora se você abrir o Poké Gear? No rádio. Rádio. Ah, deixa eu... Ah... Ah... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, DJ Bang! Bang! Trazendo o canal de música. Hoje é... Hoje é sexta-feira. É... É... Você sabe o que isso significa, né? É hora de uma marcha. Hoje é sexta-feira. É... 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 Nós estamos sempre olhando você. Ah, não, não, não. Será o que? Ah, Buena. Ah, Dani. Vai ter que procurar a rádio depois. Então a gente fica ouvindo a musiquinha. Olha só. Até o momento que a gente sai do lugar. E vê essa musiquinha meio creepy. Ah, nem tanto. Só no comecinho. A gente vem pra cá. É... É no comecinho pra lembrar o... Que no começo a cidade era assim. Os traumas. É pra lembrar os traumas das crianças. Ah, não. Mais alta com os treinadores. Ah, é. Lembrei que não lutei com os treinadores. Eita. Três pontinhos. Uau. Ele tipo olhou pra gente. Herman. É quase uma... Maionese. Herman. Arelman. Ele tava sendo propaganda. Eles pagam nosso caso. Cumpra, Herman. Muito bom. Ele só sem... Herman, olha pra nós. Olha pra nós, Herman. Tudo a ver, né? O canal... O que tem de melhor? A melhor coisa que tem é ver videogame comendo maionese. Melhor coisa que existe. Na verdade, melhor coisa O kit gamer básico É você comprar Doritos Com o Maltendoo O que é isso? O Maltendoo é um refrigerante verde Ah, sensei Ele parece uma coisa radioativa do caramba É, ele é meu É um verde fluorescente lá Eu já tomei, eu fiquei meio estranho Eu acho meio ruim Eu não acho bom aquilo Mas é o alimento gamer Mas tem gente que gosta pra caramba desse Orvalho da montanha É um pãozinho integral, pão fácil Isso é alimento de boiola Isso sim É alimento de boiola Brincadeira, eu gosto disso Mas tudo bem Uma vitamina Nossa, meu, eu sou tarabula Eita, guarda os potes ainda Daqui a pouco vai estar com o leite condensado lá dentro Não, vitamina tipo de fruta Você coloca as frutas no... Ah, você gosta das bananas, né, Joginho Só das bananas E o saco peludo tá apanhando Aê, saco peludo Aê, saco peludo Dioguinha gay E esse século com a minha de Alola Que poder Ah, essa nem é a forma verdadeira dele A forma verdadeira dele é o de Alola É o que as pessoas de Alola dizem Alola? Ah, Arora E agora, qual é a forma verdadeira do Fulps? A de fogo Porque já falou da Poké-Gena que é de fogo Qual é a verdadeira forma do... Ah, do Maruá? Sei lá E eu acho que é o normal, porque... Tipo... Porque eu acho que a Poké-Gena fala que ele veio pra Alola e pra se defender dos predadores ele virou de fogo, sei lá o negócio assim Fala, Ewing Fala, Ewing 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 I love you Que isso É uma referência de um vídeo do Game Groups E? Outro dia a gente tava falando de youtuber internacional que a gente assiste, eu assisto bem no grupo, se eles são da vez Eu também assisto eles De vez em quando né, porque nem sempre tem o saco de assistir Ah, eu sei que eles estão jogando Paper Mario É o jogo que eu quero jogar Porque eu quero fazer as vozes Toad É longo Ah não, eu quero fazer as vozes Toad Não vai não, vai não Não, não, não Ai minha vozinha Ai minha vovozinha Quer? Quer fazer um clone do meu cachorro? Aqui ó, pelo dele Vai uma kumba O meu DNA, vai querer se transformar no homem em cachorro Sim, é uma mutante Um cachorro de ativo me mordeu, aí eu viro calma em cachorro, tem o poder de lambir as pessoas, fazer cocô no jardim dos outros, soltar os onyx no jardim das pessoas, nossa a gente fez um tonil de pedra nesse episódio, nossa foi muito rápido, a gente tá dando 14 minutos, como é possível isso, apodera a ciência, eita, já tá passando O efeito do homem cachorro aí, já tá se transformando aí, morreu Já passou várias aides aí, vai virar o super herói, e vai ficar andando Você aí que tá aí no vídeo, se você tem aides, foi Daniel, foi Daniel, foi Daniel, foi Daniel Já foi na Augusta? Daniel, como você tem essa merda aqui? Foi Daniel Falei se eu vou na Augusta se dormir Ixi, trabalho né Pessoal, não vai não Por que hein, por que hein menino? Já tá feito errado Quer dizer, eu acho que eu vou, não sei se é Não, mentira, talvez não Porque depende dos clientes Depende Por que, vai ter o rolezão lá? Vai ter bolo lá Rolezeira Tebolo Tebolo? Ai, droga, eu tô aqui rolando O que que você vai fazer no Augusta? Tem um evento lá Evento de que? De... De... De travesti A gente me acha que é Dessa garota aí De azul Cabelo azul Sério? Aonde? Na Augusta Não, tá, mas onde? Que lugar que é esse? Um dos bares estranhos Quê? É... 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 Coisa de... Bar de eSports É sério que fazem isso dela? Existe isso? O que? Bar de eSports Existe Por que você nunca leva a gente lá, Daniel? Porque em primeiro lugar é um bar E daí? E daí? Nós temos mais de 18 anos, tá? Mas eu não A minha posa era um bar Gigante Ele tem aula de cachaça, Daniel Você já viu o pessoal mais bêbado aqui? Não, vai, fala aí E também que é coisa de... Coisa de jogo Que vocês não acompanham Ah, mas e daí, rapazinha? Ah, podemos ir lá ver essa pornografia aí dessas meninas aí no dia Ah, o filho é pior na fecha É esse domingo Que horas? Só depois das três Talvez... Vem tá na missa Olhaaaaaa É o Drauzi Ele entrou num pote de mel Por isso que ele tá assim É... Ele é o Puffy Ou ele entrou num pote de chocolate Ele é o Puffy dos pesadelos Não, não, não Porque olha a pata dele As unidades estão amarelinhas ainda Ele é uma anta Não, 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 não Ah, ele foi baseado numa anta É porque ele pintou É que ele mergulhou no cocô Não, não, não Na piscina de cocô Ah, tá bom Queria capturar você Que captura Que captura Eu ia dar nome de tromba Tromba grande Não consigo enxergar Tudo que Ahn Eu tô meio travando Quando eu tô jogando eu não consigo traduzir direito É o Fidel, meu Deus, é o Fidel Castro Meu Deus Meu Deus Achou a gente É a hora Agora é a hora mesmo Agora é a hora da aventura Aventura é, vai começar Eu sempre achei que o Shadow tem dois olhinhos na barriga Os vermelhinhos ali Ah, mas é do... Tá te olhando mal fixo assim, tipo Estilo Esper, sabe Com os olhinhos macabros dele Falando do Esper Depois que apareceu o episódio dele de anime Eu virei tanto fã de Esper Ele é tão fofinho naquele episódio Que ele perdeu a vozinha dele Ai meu Deus Tá com a boca aberta Tem esse cara aí na frente Tem esse cara aí na frente Quem é você? Tem um bocão muito grande Dormindo na paz É falar pazmente Ele parece tão contente Passa por cima Ai quem? Eu cortei alguém Passa por cima Passa por cima E o que a gente tem que fazer Daniel? A gente tem que salvar né A gente tem que salvar e no próximo episódio A gente vê o que que é esse bicho aí Falou 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.